Muitos me perguntam se eu concordo com o irmão Juarez Cardoso Vital, vou explicar tudo aqui neste vídeo. Mas, antes, para você que não conhece o Juarez Cardoso Vital, ele é um senhor de Minas Gerais, da região de Rio do Prado. Em 2018, há seis anos, ele começou seu canal no YouTube. No seu primeiro vídeo, ele trouxe seu testemunho e abordou um tema que eu comentava no meu canal, os absurdos das religiões. Como eu já disse, esse assunto eu defendia e defendo até hoje. Ele também abordou a questão do nome do Criador. E nesse assunto, temos divergências, que eu vou explicar com argumentos. Bem, apesar de eu concordar e defender muitas das coisas que o Juarez traz, ele também apresenta muitas ideias com as quais eu não concordo e, às vezes, considero um tanto radical como se fosse um religioso fanático. Primeiramente, quero deixar claro que amo o irmão Juarez. Não estou menosprezando sua fé, ironizando ou criando contenda, ok? Que fique bem claro. Para mim, a fé de cada um é extremamente importante e deve ser tratada com muito respeito e seriedade. Agora, não somos obrigados a concordar em tudo, até porque cada um aqui neste plano está em missões e situações diferentes. Nesse sentido, não existe uma verdade absoluta. Então, aquilo que serve para mim pode não servir para você e vice-versa. O primeiro ponto com o qual não concordo é exatamente esse. A ideia de uma verdade absoluta. Ninguém pode disseminar a sua verdade achando que é a verdade de todos. Isso é o cúmulo do absurdo e inadmissível. É justamente isso que as religiões fazem. Colocam todos em um só quadrado, tornando as pessoas não libertas, mas sim alienadas. O segundo ponto é a questão de atribuir o nome terreno a algo que jamais será medido, calculado ou contado como se fosse um ser. Como um homem ou qualquer coisa deste plano, que é um dos mais inferiores. Veja a resposta que Caio Fábio deu a um jovem sobre esse assunto. Tudo isso é bobagem. Como você disse, só serve para criar confusão. Então, o nome de Deus é impronunciável. Quando Moisés perguntou a quem eu direi que me enviou ao Egito para libertá-los. Deus disse a Moisés, diz-lhe que eu sou o que te enviou. Eu sou o que te enviou. Não existe nenhuma ênfase no Novo Testamento com relação ao nome de Deus. O nome de Deus não é um conjunto de letras. Quando se fala no nome de Deus, no nome de Jesus, se está falando no poder que está acima de todas as coisas. Com nome ou sem nome. Você acha que Deus atende por um nome? Deus não atende por nome nenhum. Ele lê corações. Ele não é um especialista em linguística e em vernáculo, em nomenclaturas, que diz, não, se não pronunciarem o meu nome, eu não responderei. Afinal, se Deus tem um nome, esse nome começou há muito pouco tempo a ser chamado, tratado e mencionado, desde que os humanos surgiram, que foi outro dia que os humanos chegaram aqui do planeta. E com essa ideia de dar nome a Deus, todos os povos deram mais essa tradição semítica, hebraica, judaico, cristã, que chegou até nós, é muito recente. É um negócio de 5 mil anos. É outro dia. Comparado com a criação que não tem. A gente diz que o nosso universo tem 14 bilhões de anos. Isso é só esse universozinho da gente aqui. Agora, os multiversos, os universos, as criações de Deus, as civilizações de anjos, de arcanjos, de todas as criaturas múltiplas, que são verdadeiras civilizações de criaturas de outra natureza, de outro tipo, de outras aparências, de outras lógicas, de outros raciocínios. Isso começou infinitamente antes de aparecer qualquer homem. E não está em discussão o nome de Deus. Todos esses seres que nos antecederam nas criações anteriores de Deus, sabem que Deus é Deus. E que Ele não cabe em nenhum conjunto de letras e nem sonhos. O nome de Deus só é uma concessão divina para pequenez humana que não sabe se relacionar sem nomear. Nós somos os seres que saíram pelo jardim dando nomes. Porque nós somos nomeadores. Faz parte da estrutura psíquica, pessoal, individual dos seres humanos nomearem criaturas. Botar nome em árvore, em pedra, em animais, em fenômenos naturais, em pessoas, para nós distinguirmos uma coisa da outra e para fazer parte do nosso processo de comunicação e de vernáculo. Portanto, o nome de Deus é só para os humanos. Não tem a ver nada com Deus nem com os anjos. E o mundo espiritual sabe quando alguém está falando com Deus, mesmo que não conheça nome nenhum de Deus. Porque Deus não é um idiota. Não é um idiota que se vai andando na rua e alguém, ao invés de chamá-lo pelo nome Yoshua, chama pelo nome de Jesus e ele não sabe o que é com ele. Porque ele não ouve palavras, ele vê corações, ele sabe aonde na terra toda. Quem nunca aprendeu o nome dele, fala com ele todavia. Porque ele fala em espírito e em verdade, e não por nomenclaturas. Quando se diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, não é o nome J-E-U-S-U-S. Isso é só uma designação simbólica em código para pequenez linguística e vernacular da gente. Mas tem gente usando o nome de Jesus o tempo todo, sem conhecer Jesus e sem falar com Jesus. E tem gente que nunca usou o nome Jesus, mas fala com Jesus. Porque fala com sinceridade, com verdade, com coração, mesmo que não tenha um nome para atribuir a esse com quem fala. Vocês reduzem Deus a um mecanismo de padaria, de botequim, de coleguismo religioso. E ainda mais o seguinte, parece que Cristo é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus não era Cristo de Nazaré. Isso também é invenção da gente, que precisa dizer que Jesus é o Messias. Então é Jesus, vírgula, Cristo. Ou Jesus, vírgula, Messias. Ou Ioxua, vírgula, Cristos. Ou Messia. Ou o que você queira. Jesus, vírgula, Deus conosco. Jesus, vírgula, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel e Nazaré não é o segundo nome. Jesus de Nazaré. Como se fosse Jesus de Araújo, Jesus de Fonseca. Não, foi só um lugar. Mas a idiotice é tão grande, que tem gente que diz, não, demônio só sai se a gente mandar sair em nome de Jesus de Nazaré. Tem que invocar. Mesmo que não saiba nome nenhum. Tem que invocar, mesmo que seja o Deus desconhecido. Ó Deus, que eu não conheço. Mas que me conheces. Ouve a minha oração. E pronto. Meu pai era um agnóstico. Quando eu nasci, me pegou e me levantou no canto do quarto. E falou, Deus, eu não sei se Deus existe. Mas se existe Deus, eu peço que o Deus que é, ouça a minha oração e receba o meu filho. Embora eu não saiba se Deus existe. Eu peço que se Deus é Deus, ele tome esse meu filho para ser um pregador da mensagem dele por toda a sua vida. Impactante suas palavras finais, não é? Que oração simples, objetiva e verdadeira. É assim que tem que ser. É sobre isso que estamos falando. É inadmissível que meros seres humanos, pecadores, mortais e corruptíveis, queiram se achar no direito de ser mais sábios do que os outros, a ponto de descobrir o nome daquele que não se pode medir, contar, atribuir e definir como se fosse um ser mortal. É inadmissível que ainda haja humanos que pensam ter recebido o poder inacessível e imensurável de pronunciar o nome de todas as forças que regem e dominam todas as expansões. Se você já teve ou tem experiências espirituais, você já sabe como funciona e não deve cair nessa armadilha. Como digo sempre, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. Outro ponto com o qual não concordo com o irmão Juarez Cardoso Vital é a radicalização. Estou falando de ser muito severo com alguns termos da Bíblia, que foi escrita há centenas ou até milhares de anos, como Glória. Segundo ele, é uma deusa. Dia. Significa diabo. Graça. Três demônios. Jesus. É um demônio, Deus. Outro demônio. Mas, peraí, ele disse que Jeová também é um demônio. Agora fiquei confuso. Vamos lá. O nome que ele defende como verdadeiro e ao rouo vem do tetragrama, conhecido como o tetragrama sagrado. Esse nome sagrado foi entregue a Moisés no episódio da Sarça Ardente. Êxodo 3, 14, 15. Neste contexto, Deus disse a Moisés, Eu sou o que sou. Errié, Asher, Errié. E, posteriormente, tetragrama, o Deus de vossos pais. Tempos depois, surgiu a pronúncia como Yahweh, que é uma reconstrução acadêmica baseada em evidências históricas e linguísticas. Ou seja, todas essas transliterações do hebraico para línguas mais modernas, como Yahweh, o Yahvé, Javé, Jeová, Adonai, Hashem, vieram do tetragrama de Moisés. Nesse caso, se Jeová é satânico e ao rouo também não é, lembrando que todas essas formas pronunciar o nome do Altíssimo vem a partir de Moisés, que foi o primordial. Estes são alguns pontos com os quais não concordo com ele. E sem contar que ele agora se diz ser o verdadeiro Messias, que está de volta para consertar a Terra. Bem, sobre isso nem preciso dizer nada, não é? Eu quero perguntar para o Juarez se ele sabe que a origem do tetragrama que ele tanto defende veio de Moisés. Se sim, ele ainda cumpre as leis de Moisés, porque Jesus criticou de forma dura os escribas e fariseus que seguiam as leis de forma severa. Fechando esse bloco, todos os que defendem o tetragrama de Moisés também estão junto com todas as outras transliterações que ocorreram no passado até os dias de hoje. Não adianta questionar, é só analisar e pesquisar. Está aí para todos verem. De Yavê a Jeová até o Yauhou de Juarez dos dias de hoje são a mesma coisa. Você sabia disso? Outro ponto muito curioso é que os profetas de Israel, incluindo Elias, insistiram na adoração exclusiva de Yavê e condenavam os cultos a outros deuses, alegando ser idolatria. E seguiam o sincretismo religioso, chamando o povo de volta à fidelidade à aliança com Yavé, conforme estipulado na Torá. Isso soa um pouco como intolerância religiosa, não? Bem, vamos em frente. Agora veremos o ensinamento do profeta, o Messias. Apesar de a Bíblia afirmar que Jesus não veio abolir, mas sim cumprir as leis de Moisés, suas ações e práticas mostram o contrário. Vejamos. Mateus 12, 1 a 8. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em um dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe, Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significam estas palavras, quero misericórdia e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa. Em Lucas 13, 10 e 17, Jesus cura uma mulher no sábado e critica os líderes religiosos por condenarem a cura como uma violação do sábado, reafirmando que é apropriado fazer o bem e aliviar o sofrimento, mesmo no sábado. Em Mateus 19, 3 e 9, Jesus fala sobre o divórcio e critica a permissão dada por Moisés para o divórcio. Mateus 23, Jesus critica os fariseus e escribas por sua hipocrisia e legalismo. E há muito mais onde Jesus critica as leis de Moisés. Minha pergunta é, será que Jesus obedecia as leis de Moisés? Será que ele estava de acordo com o Yahvé de Moisés? E para finalizar, quantas vezes você viu Jesus pronunciando o tetragrama de Moisés? Acho que isso basta para responder aqueles que me perguntam se concordo com o irmão Juarez. Espero que tenha gostado. Repetindo, o intuito não é menosprezar ou diminuir a fé de ninguém, e sim trazer reflexão e outro ponto de vista sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais um assunto interessante. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e comentar. Inscreva-se e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL